30 Jardens, a comunidade do Polo Brasileiro. O jogo foi muito difícil, perdemos praticamente o jogo inteiro, faltando um minuto e meio, nós estávamos perdendo por dois gols, conseguimos fazer um gol. Não acreditava mais, vamos fazer o futebol até o fim, conseguimos ali, empatamos e no sétimo tempo, uma guerra. Esse sétimo tempo é detalhe, eles tiveram chance, a gente teve chance. Faltando um minuto e meio para acabar o jogo, o Nando meteu duas faltas. É espetacular, eu acho que isso é tudo por causa da organização, a gente está vindo, o tempo técnico, o cavalo é 100% importante. No final, acho que as coisas começaram a andar, o time começou a engrenar. A força, a dedicação, a grana dos quatro. O Guabi é uma equipe muito boa, tem grandes jogadores, Leandro, João Paulo, todos eles são grandes jogadores, entraram muito bem. Os quatro são muito amigos, essa é a coisa mais gostosa de jogar junto. Uma equipe de primeira, cavalos de primeira, profissionais de primeira na organização, campos bem organizados. Eu acho que, na verdade, hoje é o Itaiangá. Não interessa se é Itaiangá 1 ou Itaiangá 2, o Itaiangá pode ser considerado como a melhor organização de pau do Brasil. Então, acho que agora é só comemorar, porque vale o investimento, essa felicidade vale o investimento. Abraço a todos.